Bom dia galera, tudo bom? Bom sábado aí pra todo mundo. Isso aí pessoal, segue avançando a colhida de soja. Estamos aí aqui no Mato Grosso, em torno de 25% da área colhida. Muito atrasada em relação ao ano passado, já estava quase 50% ou 60% da área colhida. O safrinha então nem se fala, muito atrasado. E devido às chuvas, tem muita área pronta pra colher. Então, posso dizer aí que tem uns 50% ou 60% da área pronta pra colhida, mas está todo dia chovendo. Isso atrapalha muito tirar a soja do campo e também plantar o milho. Se a terra está muito úmida, molhada, não tem o que fazer. E hoje está acrescentando um ingrediente novo aí na praça. Você vê a movimentação muito forte aí das trades, o pessoal que trabalhou com barter. Produtores querendo cancelar contrato, né? Acaba compensando, a soja aumentou muito o valor, né? E a gente tem aí cerca de 60, 70% da soja já estava vendida, né? Preços aí é de 70, 90 reais. E hoje, no disponível, está 150, 160. É uma diferença grande, né? Claro, é um cenário muito perigoso, né? Tanto pro produtor que decide romper o contrato pra empresa, vai gerar briga judicial e não vai ser legal, né? Mas foi um ano muito atípico esse ano, né? Sofremos aí com seca, tudo. O aumento da demanda, né? Foi um caldeirão aí que ninguém esperava, né? Volta e meia acontece isso aí, né? Mas vamos lá, tem que trabalhar. Vamos curtir aí agora, esperar aí que não adianta também, se não conseguir colher, né? Não adianta se preocupar com isso. Beleza, pessoal? Bom sábado aí pra todos aí, bom final de semana. Até mais.